No vídeo, a Thaís Reis aparece dando bom dia e mostra que ainda está com as bochechas inchadas. Thaís fala também sobre esses dias que ela não pôde pegar a Pietra no colo e ela está com muita saudade. Ela diz que vai atrás da Pietra e Pietra acaba de chegar toda linda com a sua vovó. Gente, e a Pietra fazendo draminha para a mamãe dela, que coisa mais linda, porque ela queria pegar o notebook da Thaís, a Thaís não deixou. Ela começa a fazer uns draminhas muito fofas, a gente tem que ver as carinhas que ela faz. A Thaís também vai mostrar o tanto de vacina que a Pietra vai ter que tomar, mas é muita mesmo. E para finalizar, o Biel aparece com um saco de lixo enorme, cheio de caixas que estavam os presentes de Pietra, que eles gravaram, e depois eu vou trazer tudo para vocês, tá? Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, se gostar de acompanhar essa família maravilhosa, se inscreva no canal, se não for inscrito, deixe o seu like e o seu lindo comentário. E vamos agora conferir o vídeo. Detalhe, o berço da pituca vazio, que eu não posso pegar peso. Esses dois dias eu não podia nem pegar a Pietra, eu tô morrendo de saudade. Eu não posso pegar a Pietra no colo, tem noção, por quanto do dente. Então a pituca tá dormindo lá no quarto dela, e no bercinho dela, e a minha mãe do lado, na cama. E é isso. Eu tô morrendo de saudade dela, ó. Acordou assim, dois dias já, que a mamãe não vê, e que o meu meu não pega. Mas hoje já tá liberado pegar, sabe? Sem muito esforço, mas eu vou pegar logo. Isso, mamãe! Olha, gente, como tá linda esse neném. Eita, mamãe, gente, tá tão linda. Você tava na rua, foi? Foi? Tá tão linda, meu amor. O que foi? Hum? Tem toquinho, repara como tá linda. E de lacinho de linho, ó que eu te achei, ela deu a ela. Olha, gente, que lindo. E que chão nenenzinho, né, pessoal? Hum, já quer bagunçar aqui. Conheço essa arteira. Não, que dó. Olha o seu pai te olhando, ó. Oxi. Ô, meu Deus. É mole. Ai, que manejo de senso. Tá retado, que é o notebook. Ela tá a quitar, né? Tá a quitar, mulher. Nossa. Ó, gente, o draminha, ó. Ô. Vem, Levoita. Dá a mão. Dá a mão pra mamãe. Vem. Vem. Aí, garota. É, gente, o PTT vai cair na vacina. Olha o tanto de vacina que tem aqui, ó. Cada um desse é uma vacina. Vocês têm noção? Que agora ela entrou na fase. Ó. E é isso. Ela vai tomar a cada 15 dias. Vamos começar a agendar, né? E agora? Como será a reação dela, hein? Porque quando ela era bebê, ela até que ainda deixava. Mas agora? Com essa... Esse puleta toda? Sei não, hein? Vou filmar para vocês. Vou filmar pra vocês pra ver se ela vai se comportar bonitinha. Família minha, como é que vocês estão? Gravamos pro Thayel Family. Olha aqui o tamanho do saco de lixo que saiu dos presentes que Dona Pietra ganhou, gente. Já, já. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto